Música Fala galera do Android Game aqui, fala com vocês é o Robson Lera começando aqui mais um vídeo do canal E devido ao ótimo feedback no vídeo dos 15 melhores jogos com gráficos dignos de console Que inclusive ele tá aí abaixo na descrição para vocês conferirem Eu decidi trazer essa seleção focada mais em jogos de mundo aberto Com gráficos extremamente incríveis que já foram lançados e outros que serão lançados dentro de algumas semanas Antes da seleção em si começar já deixa o seu like porque vídeos como esse exigem tempo, trabalho e pesquisa E creio que um like não vai custar nada Dado essas informações vamos para o vídeo Among the Dead Ones Eu já falei desse jogo em duas seleções de jogos anteriores E enquanto o jogo não chega pra gente a única coisa que a gente pode trazer são informações A desenvolvedora do game já tinha confirmado o lançamento pra janeiro desse ano Mas esse lançamento foi adiado Não sabemos ainda a data certa de lançamento do jogo Mas o jogo promete ser muito bom Já que ele terá gráficos incríveis construído na melhor tecnologia gráfica disponível para Android E pra nos deixar ainda mais animados No Twitter oficial do game tem uma descrição que o game é inspirado no DayZ, H1Z1 e The Walking Dead O que é bastante animador já que podemos pensar e até especular Que o modo online do game será parecido com o do H1Z1 E sim, o game vai contar com o modo online Que é outro fator que influencia na grande espera dos jogadores mobile Eternal Frontier Esse game vem pra revolucionar o mundo de game de FPS para Android Aí você deve estar pensando Como assim falando de jogo de FPS em uma seleção de jogos de mundo aberto? Isso tudo é devido a proposta da desenvolvedora de se tratar de um game de FPS em mundo aberto E é até meio estranho falar de um game de FPS em mundo aberto Já que geralmente os jogos de mundo aberto são de aventura e sobrevivência O game ainda não saiu oficialmente Já tivemos algumas betas, mas o lançamento global que é bom até agora nada Esse game é bem top Confesso que ele lembra o GTA Vice City, mas enfim Nesse jogo você comandar uma personagem feminina E pra quem não tem um celular muito potente Tem a opção de diminuir os gráficos ou aumentá-lo caso seu smartphone dê conta O game já está disponível com uma boa nota na Play Store E caso vocês queiram conferir O link está aí abaixo na descrição para vocês efetuarem o download Medout Open City Se tem um jogo que você fala Caraca, os desenvolvedores se inspiraram no GTA V Esse jogo se chama Medout Open City O jogo não tem um modo história nem um modo online, digamos assim No game seu personagem ganha a vida fazendo rachas pela cidade O mapa não é muito grande, mas é sim um jogo de mundo aberto Que o gráfico chamou muito a minha atenção Outra coisa que me deixou impressionado foi a movimentação do personagem Que lembra muito a movimentação dos personagens do GTA V Vou logo avisando O game é pago e um gráfico desse requer um bom poder de processamento Então ao tentar rodar esse jogo em smartphones medianos O jogo enfrentará muito lag E bugs no caso Então antes de fazer a compra Certifique-se que o game vai rodar em seu aparelho Pra não gastar R$3,19 em vão Gangstar New Orleans Na verdade esse game foi o real motivo de eu ter feito essa seleção O jogo saiu hoje para iOS E segundo rumores O jogo virá para Android semana que vem Mas nada é confiável O jogo pode chegar antes ou depois da próxima semana Quando o jogo for realmente lançado Eu irei trazer vídeos referentes ao modo de instalação E gameplays para vocês conferirem o jogo juntamente comigo Então você que está assistindo esse vídeo E ainda não é inscrito Já se inscreve para não perder esse super lançamento top aí da Gameloft Por essa gameplays já podemos ver que o jogo está bem top O gráfico e a jogabilidade me agradou bastante No iOS o game pesa 800 MB Então já podemos ter uma base de quanto de memória o game vai exigir no Android Vale ressaltar que no Android geralmente os games são mais leves que no iOS Bom galera esse é um vídeo do canal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram não se esqueçam do seu gostei Se for a ideia de compartilhar o vídeo com quem vocês quiserem Os jogos que já foram lançados estão com o link aí abaixo na descrição Para vocês efetuarem o download caso vocês queiram E os outros que ainda não foram lançados Eu irei trazer vídeos quando forem lançados Trazendo um vídeo aqui Uma review se possível Então já deixa seu like se vocês gostaram do vídeo Compartilha com seu amigo que gosta de estar informado sobre jogos Inclusive jogos de FPS Como eu já citei aqui o Eternal Frontier E outros jogos de mundo aberto Compartilha com ele Pede para ele dar o like também Para eu saber que vocês estão gostando Até o próximo vídeo Valeu Tchau